Bem-vindos ao Casino de Vila Moura para a etapa de Junho do Pocastar Sol Verde Pocer Season. Esta etapa número 3 é uma etapa regular, com baim de 250 euros, 15 mil fichas para jogar e níveis de 40 minutos. Além disso, os jogadores terão ainda reentres durante os 3 primeiros níveis. Já temos algumas caras conhecidas no Flore e desejamos boa sorte a todos.